Olá, eu sou o Randy Rodrigues e estou aqui para te mostrar como usar inteligência artificial no seu negócio com o Copilot, seu novo assistente de inteligência artificial. A IA, ou inteligência dos computadores, é a capacidade das máquinas de aprender e realizar tarefas. Nós ensinamos as máquinas a automatizar trabalhos repetitivos, analisar dados em segundos e até prever o comportamento dos seus clientes. E o mais interessante é que você só está limitado pela sua criatividade. A chave para conversar com a IA e obter bons resultados é saber o que você quer e como pedir. Para isso, você precisa aprender a escrever prompts. Mas o que é isso? Prompt é uma instrução que você escreve ou fala para o computador. Essas instruções devem ser precisas e específicas para que a inteligência artificial entenda seus objetivos e te ajude da melhor maneira. Quanto mais preciso e detalhado for, melhores serão as respostas da IA. Para escrever um bom prompt, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, imagine o que você quer como resultado. Pergunte-se o que eu posso fazer com essa ferramenta. O que eu quero como resposta? Segundo, você deve aprender uma nova habilidade. A engenharia de prompts. Parece complicado. Calma. Para usar a IA a seu favor, você precisa saber como conversar com ela. Existem duas maneiras principais de fazer isso. Com palavras-chave ou linguagem natural. As palavras-chave são termos específicos relacionados ao que você busca. Já a linguagem natural é como você conversa com outras pessoas. Imagine que você precisa encontrar um fornecedor de embalagens ecológicas na cidade de Jaru, em Rondônia. Usando palavras-chave, você digitaria embalagens ecológicas fornecedor Jaru, Rondônia. Com a linguagem natural, você perguntaria onde possa encontrar fornecedores de embalagens ecológicas em Jaru, Rondônia. A pesquisa por palavras-chave é como usar um mapa, onde você precisa saber exatamente o endereço para chegar ao seu destino. Você precisa usar poucas palavras, relevantes e específicas. Com a pesquisa em linguagem natural, você pode fazer perguntas e dar comandos à IA como se estivesse conversando com uma pessoa. A IA usa uma tecnologia chamada Processamento de Linguagem Natural para entender o que você quer dizer, mesmo que use gírias, expressões regionais ou frases complexas. É como ter um assistente virtual, que te entende e te ajuda a encontrar as informações que você precisa de forma rápida e intuitiva. Dominar essas duas formas de pesquisa vai te ajudar a obter resultados mais precisos e relevantes, aproveitando ao máximo o potencial da IA. Um bom prompt tem que ter OCFE, que é a sigla para os quatro elementos para obter boas respostas. O O é de Objetivo, o que você quer como resposta do Copilot. C é o Contexto, por que você precisa disso? Qual a importância dessa resposta para você e seu negócio? Quem mais pode se beneficiar dela? Seu cliente? Um parceiro? Um fornecedor? F é de Fonte. Onde procurar? Quais fontes de informação o Copilot deve usar? E de Expectativas. Como eu preciso disso? Como o Copilot deve responder para satisfazer as suas expectativas? Vou concluir esta aula com um exemplo. Imagine que você começou o seu dia e quer decidir as melhores estratégias para falar com seus clientes e fornecedores. Você pode pedir ao Copilot para resumir seus e-mails. Mas para obter boas estratégias, você precisa criar um prompt usando o OCFE. Um prompt ruim seria Resuma meus e-mails. Aqui só temos o O de objetivo, que é o resuma, o F da fonte, meus e-mails. Experimente agora usar um prompt mais completo. A partir dos meus e-mails da semana passada, crie uma tabela de ações, incluindo de quem é a ação, a pessoa que atribuiu e o prazo. Preciso que isso tenha uma boa estrutura para organizar o meu dia? Seja conciso. Seu objetivo é criar uma tabela de ações a partir dos seus e-mails da semana passada. O contexto é que você precisa dessas informações para organizar o seu dia. A fonte das informações são seus e-mails. E a sua expectativa é que a tabela inclua a pessoa responsável pela ação, quem atribuiu e o prazo para execução. Você também espera que a resposta seja concisa. Muitas vezes o primeiro resultado não é a resposta final ou a melhor. Se você não estiver satisfeito com o resultado que o Copilot te deu, revise sua solicitação e tente novamente. Experimente as três versões de prompt a seguir e veja como as respostas podem melhorar a cada teste. Prompt número 1. Escreva sobre os avanços nas tecnologias de energias renováveis. Um prompt mais completo seria Escreva um artigo técnico discutindo os recentes avanços em tecnologia de energias renováveis com foco em energia solar e eólica para um público de engenheiros e cientistas ambientais. Ainda mais completo e eficaz é uma instrução que diz Componha um artigo técnico detalhado para engenheiros e cientistas ambientais explorando avanços e inovações recentes em tecnologia de energias renováveis com foco em energia solar e eólica. Discuta os princípios científicos por trás dessas tecnologias, suas melhorias de eficiência e aplicações no mundo real. Consulte artigos de pesquisa recentes, patentes e relatórios do setor para obter informações precisas e atualizadas. Saber escrever um bom prompt é prática e teste. Guarde os prompts que melhor te atenderem e mantenha-se curioso. O que mais a IA pode fazer por mim e pelo meu negócio? Isso que eu preciso fazer agora poderia ser pedido ao meu assistente copilot? Comece a aplicar essas técnicas em seus prompts para ser mais produtivo e liberar tempo para tarefas ainda mais estratégicas. No próximo vídeo, eu vou trazer casos de uso real de prompts para o seu negócio. Até lá!